Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo da Eletros. Eu sou a Sharon Nicolau, gerente de comunicação. Estão aqui comigo hoje o Max Tavares, que é o diretor financeiro, e a Cíntia Corrêa, que é a supervisora do atendimento da Eletros. O assunto hoje é a abertura de contas no Itaú, para o pagamento dos benefícios dos assistidos. É um processo que a gente já está acompanhando há dois meses. Esse é o último mês para a abertura das contas. Vamos fazer uma apresentação para vocês, explicando passo a passo. A gente teve uma última live no dia 22, que não atendeu muitas expectativas de conteúdo. Então, a gente está voltando aqui hoje com o conteúdo bem apurado, bem direcionado para todas as dúvidas que a gente recebeu aqui no chat. O que vem acontecendo lá no atendimento, a gente está trazendo também aqui como perguntas e respostas. O Max vai passar a agenda para vocês, mas antes dele passar a agenda, já vou até adiantar que aqui nos comentários desse vídeo, que vai ficar disponível depois no YouTube, já tem o link para baixar o Perguntas e Respostas da última live, que teve bastante conteúdo ali. Temos também um link para o passo a passo, que o Max vai falar também. E eu vou colocar no chat, conforme ele for falando, os links que vocês podem acompanhar aí, clicando também no momento que a gente for falando. Então, vou passar a palavra para o Max, para a gente começar essa live. Tem aproximadamente 20 minutos de conteúdo. No final, a gente vai reservar aquele espaço tradicional para as perguntas no chat. E obrigada pela presença de vocês. Vamos lá, Max? Bom dia, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Primeiro, antes de começar a apresentação, dessa de hoje, queria pedir desculpa a todos pela última live. Eu acho que não foi muito bem conduzida, eu acho que foi bem confusa, talvez. Eu acho que a participação do Itaú também não chegou muito bem preparada e isso acabou nos atrapalhando um pouco. Mas, nessa vez, a gente vai tentar organizar aqui a informação e passar para vocês tudo o que é importante de vocês saberem e como se fazer para abrir a ponta, a melhor forma de fazer isso e as dúvidas também de alguns participantes ao final dessa apresentação. Eu vou subir aqui a apresentação. para a gente começar, então, a nossa... Está na tela, Charlie? Está, sim, Max. Está na tela. Beleza, ok, obrigado. Então, vamos lá. A gente criou uma agendazinha aqui para a gente seguir. Perguntas e respostas da live anterior. Na verdade, a Charlie já adiantou essas perguntas e respostas. Vão estar lá no site também, junto com essa apresentação. Na verdade, não no site, não. Max, no site, não. Na própria telinha que vocês estão aí no YouTube e para baixo, isso. Mas eu vou colocar no chat também para facilitar. Tá bom. O que mudar de banco? Qual é o benefício dessa mudança? Abertura de conta pelo celular ou na agência? Conta corrente e conta salário? Como vincular uma conta Itaú ativa e inativa? Prazos e próximo pagamento do benefício? Encerramento do relacionamento com o Santander? E perguntas e respostas frequentes? E, por último, um chatzinho lá para a gente tentar minimizar mais as perguntas que vão aparecer durante a apresentação. Então, como a Charlie falou, essas perguntas e respostas da live anterior vão estar nesse link que ela está disponibilizando. Então, todo mundo que perguntou lá, na última lá, foram bastantes questões, muitas questões. Até por isso que a gente preferiu colocar aqui, porque se fosse responder uma a uma nessa apresentação, a gente ia ficar quase uma hora só respondendo as questões. E acho mais prático colocar lá e todos têm acesso. Por que mudar de banco? Eu já tinha falado isso na última live. A gente, a cada cinco anos, a gente faz uma seleção de instituição bancária e faz uma concorrência. Isso é feito há muitos anos. E, nos últimos 15 anos, quem ganhou essa concorrência foi o próprio Santander. E, por isso, não teve nenhuma alteração nesse caminho. Quem ganhou dessa vez foi o Banco Itaú, apresentou a melhor proposta financeira. Isso é importante. Por que eu falo que é importante a proposta financeira? Porque o que dá o maior peso nessas questões aqui, de mudança de instituição bancária, é quanto o banco vai nos pagar para ter essa fula de benefícios. E, no caso do Banco Itaú, ele foi uma proposta muito superior à de Santander esse ano passado. Foi 60% superior à proposta de Santander. Eu não posso comentar aqui qual é o valor, porque o Itaú me proíbe por contrato de falar o valor que foi feito entre elétricos e Itaú. Isso acredito eu que seja por conta das outras propostas que devem ter contra as fundações. Ele não quer abrir qual é o valor que ele falou para a gente e que vai pagar para a gente, na verdade. Então, o Paulo vai pagar um prêmio financeiro que vai diretamente para o PGA do nosso plano. Esse prêmio contribui muito para a taxa administrativa. Por quê? Porque ele contribui porque a taxa de administração que a gente cobra hoje nos planos, que é 0,40% ao ano, permanece em 0,40% no mais tempo. É uma taxa baixa, 0,40% ao ano, quando se compara com o mercado aberto e até mesmo outras fundações. Então, é muito positivo para o plano. As pessoas talvez não consigam enxergar isso, mas é muito positivo. Por que eu falo isso? Não sei se vocês lembram, mas há uns três anos atrás, quatro anos atrás, a taxa de administração da elétrica dos planos era 0,45% ao ano. A taxa que a gente cobra dos participantes para fazer a gestão do plano, gerir tudo isso. Hoje, é 0,40%. Essa diferença de 0,05% pode não parecer muito, mas são 2,5 milhões por ano de reais. Então, o participante está ganhando com essa redução de 0,45% ao 0,40% 2,5 milhões de reais por ano. O dinheiro que vai entrar aqui no banco ajuda muito a isso, a bancar essa diferença por alguns anos. Então, é muito positivo o participante. Ele pode não estar enxergando só o benefício do tarifa bancária, esse negócio todo, o TED, a mais, o TED vemos aqui, o que mais voto lá, o que mais cheque aqui, o que mais cheque lá. Mas isso ele não consegue enxergar e realmente ele não consegue. Então, por isso eu estou falando para você, participante. É muito bom, falando de vocês, o PGA receber esse recurso, porque ele proporciona um pouco mais de fôlego para a elétrica continuar com a taxa de juros de taxa de administração de vocês mais baixa. Então, é importante dizer isso para vocês. Obrigada. Bom, opções para abertura de contas no Itaú. A gente vai falar aqui de contas, de vários tipos de contas. Aquelas que você tem que ir na agência e abrir a conta e aquelas que você pode abrir pelo celular, como uma conta corrente normal ou pelo aplicativo. aqui é um QR Code que a gente colocou. Está disponível para vocês também no final da apresentação e vai ficar disponível com essa apresentação para colocar no site. Vocês colocam o telefone de vocês aqui com a câmera ligada e vai jogar para esse link do Itaú ali que é onde abre as contas do Itaú. Esse manual é importante também. Também vai estar disponível para vocês também esse manual, porque ele dá um passo a passo muito bom. Depois que você clicar naquele QR Code lá, como é que você tem que seguir para abrir a sua conta corrente aqui no Itaú? Importante isso aqui. Vou falar dele lá na frente. Bom, para abrir a conta pelo celular, você precisa o quê? Precisa de um documento de identificação com foto, precisa do CNPJ da Eletro e uma selfie. Por isso tem que ser pelo celular, porque o celular vai te solicitar uma selfie, uma fotografia sua e também a fotografia do documento. É bem simples isso, é bem rápido. Bem simples. Bom, depois de feito isso, o banco tem cinco dias para fazer essa análise da conta de vocês, da aprovação, para depois poder fazer todo o movimento de liberar cartão, sua conta, e liberar para você fazer todos os movimentos da sua conta corrente normal. Abre a conta na agência, a gente tem uma agência que a gente fez lá perto da Eletros, uma parceria com elas, então ela já sabe quem é eletro, sabe quem é o parceria com ela lá, o motivo que ele vai lá, mas isso não impede de qualquer outra agência que ele solicitar. Pode ser no Brasil, de janeiro, em qualquer lugar do Brasil, o processo é o mesmo. O que ele vai precisar? Ele vai precisar de um documento de identificação original e cópia, no caso da agência, vai precisar do CPF, original e cópia, e o comprovante de renda, no caso tem que ser os últimos três comprovantes de renda ou aquela carta de apresentação que a gente falou da última live que a gente fez. Caso você não tenha recebido, é só solicitar aqui para a Cintia no atendimento e eles disponibilizam para você na mesma hora. Então, é basicamente isso aqui. Pela conta corrente que você pode abrir e ter o telefone, tem que ser no telefone. Pode ser aplicativo ou o site do banco no telefone, que precisa ser no telefone. E se for na agência, você precisa levar esses documentos aqui e cópia. Tipos de conta. Conta corrente. Ou seja, conta corrente é indicada para aqueles que pretendem utilizar o serviço do Banco Itaú. O que está insatisfeito com o outro banco e quer continuar com o Itaú e vai abrir a conta corrente normal e vai permanecer assim com essa conta normal como se fosse um outro banco. Também pode abrir, esse caso aqui como eu falei antes. Pode ser conta corrente, pode ser aberta no telefone celular ou na agência. No momento da abertura da conta, ao inserir a renda, tanto seja no celular ou lá na agência, o Itaú automaticamente vai direcionar você para um tipo de conta. Que tipo de conta é essa? São esses três tipos de conta. Aquele participante assistido que tem uma renda superior a 15 mil reais, ele vai ser transferido para o personal IT. Aquele que receberá acima de 4 mil, do Uniclass e aquele inferior a 4 mil vai ser para as contas padrões do Itaú. Todas elas têm isenção de tarifas. O que vai mudar é que se você escolher um pacote dentro de cada um desses segmentos aqui, ele vai diferenciar por um valor de cheque a mais, quantidade de cheque a menos, um valor de quantidade de TEDs a mais, quantidade de TEDs a menos. Aí vai ser de acordo com a sua escolha. Você pode escolher lá, dentro dessas três classes que você pode adicionar, o pacote que você quer que você tenha para ter o seu mês lá, seu dia a dia no Itaú. A isenção de 10 dias também vale para cá, para o Banco Itaú, assim como era no Santander. Então, esse benefício permanece para todo mundo, não muda. Então, é importante que você, quando for fazer a sua, abrir sua conta, você vai ser direcionado para um desses três tipos aqui de classes de conta e dentro dessas classes você vai escolher um pacote de serviços que melhor te atenda. Conta salário. Indicado para aqueles que irão sacar ou transferir os recursos para outro banco. Para abrir o ponto salário, o assistido deve ir na agência. É importante se certificar que a conta aberta é a conta salário. Isso é importante. A gente tem uma alternativa para isso, lá na frente eu vou falar. É conta que o participante talvez não precise ir na agência. Não é a conta sem salário, mas também não tem custo nenhum e é uma alternativa para o participante. Mas se a pessoa for na agência para abrir a conta, é importante que ele certifique com o gerente que a conta é a conta salário. O que às vezes tem ocorrido do gerente é errar e colocar a conta corrente que o participante achar que ele tem uma conta salário e quando vai ver ele abrir a conta corrente para o participante. Então, não é bem assim que o participante quer. Então, existe sim uma possibilidade do gerente errar. Isso é normal, operacional. Então, se certifica na hora de abrir a conta salário que a conta que o gerente abriu é realmente conta salário. E neste momento de abertura da conta salário, você já pode indicar lá na agência qual é a conta que você quer que portabilize seus recursos, para qual banco você quer. Este caso, especificamente que você for na agência dessa conta, você tem que informar na hora da conta salário que eu quero transportar o dinheiro para o Sistender, para o Banco do Brasil, tal ponto, tal ponto. Neste momento, você tem que fazer isso na agência da conta salário, não é depois. E que tipo de conta salário existe? Existem dois tipos de conta salário, a conta salário saque e a portabilidade. Você pode escolher o saque, ele tem o benefício de dois extratos de preço e quatro saques de caixa de trono. Não pode fazer transferência se ele optar por conta saco. Acredito eu que a maior parte da questão aqui vai optar por conta portabilidade. Quando o beneficiário não tem direito a cartão, o benefício cai direto na conta do outro banco que você escolher. Acho que a maior maioria vai ser na conta salário e portabilidade. Atenção, na conta salário não existe nenhuma obrigação de receber pelo menos um salário. Por que eu estou falando isso? Porque houve casos que o gerente fala como é que deixa um mês daqui e o dinheiro fica na conta salário e não fica na conta. Não é isso. Se você optou por conta salário, o primeiro mês que o dinheiro bater na conta, ele tem que ser transferido para a sua conta do banco que você escolheu. Por isso que é importante na hora da abertura da conta na agência a conta salário, você falar para ele eu quero que portabilize esse recurso para tal agência e tal conta de tal banco. Importante que você se certifique com isso também. Uma conta salário não tem cartão de crédito ou cheques, apenas o cartão de débito. Conta SAC. Se for aquela conta portabilidade, nem isso tem. Vai cair o dinheiro do recurso na conta e vai ser transcribido para a conta de outro banco. Então, é só a conta SAC que vai ter um cartão de débito para ele poder sacar no caixa de etniológico de dinheiro lá, se ele quiser. como é que a gente vincula uma conta do Itaú ao benefício da Eletros? Com aquela pessoa que já é correntista ativo do Banco do Itaú, já usa o Banco do Itaú no seu dia a dia, ele tem três opções de fazer esse vínculo do benefício dele para a conta já aberta. Pode ser no caixa eletrônica, pode ser na internet, seguindo este caminho aqui, conta corrente, salário, habilitar o recebimento do salário da conta corrente e informar o CNPJ. E terceira opção é no próprio aplicativo do celular. Quando ele entrar lá com o aplicativo do celular na conta dele, vai lá na parte esquerda, na parte de cima, vai entrar em permissões, autorizar débito do salário em conta e também informar o CNPJ. Então, é bem simples. Aquele que já tem conta hoje ativa no Banco do Itaú é fazer esse vínculo com benefícios. E aquele correntista antigo que não lembra mais que tem conta do Itaú e tem uma conta esquecida lá no Itaú. Ele pode também ativar essa conta. Como é que ele faz isso? Ele faz um depósito de qualquer valor na conta antiga que ele tem lá desativada, ativada, desculpa, de um centavo, seja, não precisa ser nenhum valor expressivo. Qualquer valor que depois está na conta inativa dele, ele vai ativar a conta de volta. Depois de feito isso, ele tem o mesmo espaço do que já era ativo. Ele vai pegar um caixa eletrônico ou ele vai na internet ou ele vai no aplicativo e autoriza lá o recebimento e faz um vínculo com o benefício dele para receber pela nossa conta. Ele reativou a conta. Bom, prazos e próximo pagamento. Isso também é importante. abre a sua conta até o dia 30 de março. Isso é importante porque tem um delay entre você abrir a conta e essa informação chegar até lento. Vai chegar já já nesse ponto. Porque é exatamente esse tempo que eu estou falando entre o participante que vai na agência ou abre no celular a sua conta. E essa conta passa pelo processo termo dela do Itaú e depois eles informam que um tempo leva de lá. Então, a gente precisa que seja pago como seja aberto até 30 de março para poder ter certeza que o operacional em abril vai funcionar muito bem. Os pagamentos de benefícios para o dia 25 do 4 serão realizados exclusivamente na conta do Itaú. Então, é importante mais uma vez o quanto antes abrir a conta no Itaú. Seja por telefone ou seja na agência. O assistido que já está em conta corrente aberta no Itaú até o mês de fevereiro ou seja, aquele que já atualizou seu pagamento na conta reativa ou que ele abriu a conta em fevereiro já estão recebendo os benefícios dessa conta nesse mês. Então, como expliquei antes por conta do tempo entre a abertura da conta aprovação e informação chegar elétrico quem abriu a conta em março ou vai abrir em março ainda só vai receber o benefício lá em abril agora o ponto de prazo do operacional. Quem abriu agora só em abril. O benefício vai ter depositado onde? No pagamento no Santander ainda este mês. quem não abriu ou quem abriu só agora o pagamento ainda vem na conta do Santander deste mês. Assistidos que recebem por conta salário no Santander também terão benefícios pagos ainda em março no Santander. Também é questão operacional. Tudo isso aqui vai ficar disponível para vocês no site. Vocês podem pegar a apresentação aqui e repassar de novo esses pontos. Marcio, deixa eu te interromper um minuto porque tem uma pessoa falando que o som não está muito bom. Então, de repente, fala um pouquinho mais alto para ver se melhora para ela aqui. Tá bom. Desculpa aí. Também tem um barulho do ar conselhado que é uma ligada aqui. Eu estou desligando agora. Está tudo melhor. Vamos ver. É, talvez isso. Para o esperto do microfone, melhor. Tá bom. Bom, relacionamento com o Santander. O convênio firmado entre Letras e Santander para a isenção de tarifas bancárias se extingue em março de 2022. Ou seja, este mês é o último mês que Letras vai ter um contrato com o Santander de pacote de benefícios. A partir de abril não temos mais esse contrato firmado com o Santander. Então, o assistido está sujeito a cobrança de tarifas bancárias para a manutenção dessa conta no Santander. Aqui, acho que parte do próprio assistido falar com o seu gerente Santander caso ele queira manter a sua conta no Santander ainda e negociar com o banco um pacote de isenção. Ele pode ter lá um investimento, ele pode negociar com o banco do Santander esse pacote. Ele pode ter uma dívida no Santander que ele tenha contratado lá. Ele pode também negociar isso com o seu gerente. No caso da dívida, ele pode, inclusive, negociar com o Itaú uma portabilidade de dívida. Pode ser mais vantajoso ter um participante nesse momento. Então, tudo que você for fazer no Santander é converse com o gerente antes de tomar qualquer decisão. Perguntas frequentes. Posso abrir conta conjunta? Sim, desde que o assistido seja o primeiro titular da conta. Preciso ir na agência para abrir uma conta conjunta? Se a conta for aberta na agência, você pode incluir naquele momento da conta, se abrir a conta, o segundo titular. Se você abriu a conta na internet, não tem a opção nesse momento da segundo titular. Depois de abrir a conta pela internet, você tem que ir até uma agência para pedir para incluir o segundo titular. Existe alguma agência que a internet recomende? Sim. A agência Rio Branco, a 0540, a Luciana é a gerente, o telefone dela está aí na apresentação, vai ficar de clínio depois. Essa agência, na verdade, já se relaciona com a internet há algum tempo e também já sabe todo o operacional para poder abrir conta pelo nosso participante. Não quer dizer que ou como paliante, outra agência qualquer do Banco Itaú, vai ter um procedimento diferente, o procedimento vai ser o mesmo para todo mundo. Desde que ele leve a documentação certinha, vai ser o mesmo procedimento. Devo cancelar minha conta na internet? Sugerimos que a conta do São Bé seja mantida até o primeiro recebimento do Itaú. Por quê? Pode ter alguma questão de timing operacional das coisas, em que você faz uma falência, fez o cadastro do Itaú agora, não deu tempo de cair, se você cancelar antes, vai ficar meio que no língua ali o timing, o salário pode não cair na conta direto. Então, seria bom você só cancelar o Santander após o primeiro recebimento do Itaú. Devo informar o número da minha conta para eletros? Não é obrigatório, mas caso queira informar, eletros anexaria isso aos registros do participante. A Cintia gosta de manter todos os cadastros atualizados e com todas as informações atualizadas. Então, caso queiram passar, não tem problema nenhum, pode passar que pode ser positivo também. Bom, aqui, gente, é uma alternativa para aqueles participantes que querem optar por portabilizar o seu recurso depois que abrir a conta, mas não querem na agência. Esse aqui não é uma conta salário, vou dar a opção aqui, a alternativa para vocês aqui, é uma conta corrente com recebimento de salário de salário. No passo a passo que a Karen falou que vai disponibilizar lá no Itaú, esse passo a passo explica direitinho como é que você tem que proceder para fazer esse cadastro do Bloco Itaú e que você vai querer depois portar seu dinheiro, mas que você não precisa ir na agência para isso. Quando você entra lá no seu celular, no site do Itaú, nesse QR Code que ela informa lá para a gente aqui, no início, agora no final também, você vai seguir os passos a passo lá. Então, eu coloquei como exemplo, o item 4 aqui, é como eu falei, você vai optar lá nesse item 4, conta corrente com recebimento de salário. Isso é uma conta corrente que vai ter custo zero. O que é custo zero? Quando chegar no passo 6, ele vai falar assim, serviços essenciais. Você vai clicar aqui nesse serviço essenciais, ele é um custo zero, ou seja, para aquele participante que não quer que o salário fique no Itaú, ele quer portabilizar o recurso para outro banco de origem dele, ele tem a opção de fazer este movimento sem precisar ir na agência. Mais uma vez, não é uma conta salária, é uma conta corrente com recebimento de salário. Isso não impacta em nada o participante da vida dele, não tem custo nenhum para ele, mas ele tem que seguir esse passo a passo que está lá informado nesse manual que a Sharen vai disponibilizar. E as telinhas são essas aqui mesmo, o item 4, no passo 4, você vai optar lá por conta corrente com recebimento de salário. E do item lá no passo a passo. O item 6, você vai optar por esta opção de pacote, serviços essenciais. Tá bom? Como é que eu procedo depois de ter feito isso? Para quem optou por uma conta corrente com recebimento de salário, como é o caso que eu expliquei agora, como eu faço a portabilidade do salário para outro banco da minha preferência? Você poderá solicitar a portabilidade do salário diretamente do seu banco, de sua preferência, apenas informando o CNPJ. Você não precisa informar ao Itaú que você vai portabilizar, mesmo porque você vai tratando com ele pelo site, não é como na pessoa física. Então, depois de feito o seu cadastro, aqui nesse espaço você passa, você criou a sua conta. Assim que eles passarem a mão de conta e tudo isso, você vai lá no seu banco de origem, Santander, Banco do Brasil, e solicita a transferência do seu salário para este banco. é só informar o CNPJ. É bem simples isso. Você não precisa nem se estressar com o Itaú nesse momento. É muito simples. Então, essa é uma alternativa que eu acho boa para aquele participante que não quer sair de casa, que não pode, às vezes, sair de casa, mas que ele quer abrir uma conta para aportar o recurso dele. Então, isso aqui é uma alternativa que é válida para todos. E é isso aqui. Aqui estão os pontos que a Karen colocou da agência VIT, lá na 150. E esse aqui é o QR Code para você fazer aquele passo a passo que também vai formar também a gente lá no manual. Eu acho que com isso a gente mata alguns pontos principais, os principais pontos para aquelas pessoas que têm interesse ou manter o Itaú, ou sair do Itaú, ou manter Santander, manter o Banco do Brasil. Eu acho que tem opção para todos aqui. É importante que todos façam essa abertura de conta o quanto antes. eu acho para evitar problemas no futuro, no mês que vem, para deixar todo mundo para a última hora e fazer isso. Eu acho que é complicado. Mesmo para o próprio banco verificar tudo isso e para ter mesmo para o nosso operacional também não ficar enrolado com isso, porque às vezes é muita informação que chega e nem sempre a informação chega muito bem clara. Por exemplo, exemplo do gerente que às vezes abriu conta salário, abriu conta corrente e o cara achou que ele abriu conta salário para ele, o participante, e não era aquilo. Essas coisas acontecem. então esse detalhe de erro a gente tem que ir corrigindo. Então é importante que se faça isso antes do mês de abril. Tá bom? Acho que eu tenho isso para falar. Vocês acharam que quer fazer alguma coisa? Ou Cíntia quer colaborar com alguma informação? Eu queria explicar que para receber a carta de abertura de conta, só entrar em contato com o atendimento da Eletros. ou pode mandar por e-mail a solicitação ou pode entrar em contato por telefone e a gente envia a carta por e-mail. E um ponto que eu ia só reforçar em relação à conta salário que não é a conta corrente salário, a conta saque, a conta salário pura para reforçar que quando você for na agência pedir uma conta salário que você se certifique de que o gerente do banco vai pedir para você informar os dados da conta corrente de destino. Então, você vai lá no Itaú, você quer transferir para o Banco do Brasil, o gerente tem que solicitar para você os dados da conta do Banco do Brasil quando for uma pura e simples conta salário, porque a conta salário é só transacional. Agora, se você fizer a questão do abrir pelo app, abrir a conta corrente com recebimento de salário no pacote básico, aí o procedimento não é esse. Mas só reforçar quando for ao banco para abrir uma conta de salário e certificar de que o gerente realmente abriu uma conta salário. Isso aí. Shari, uma perguntação? Se não tiver, vamos fazer perguntas aí, quais perguntas que eu tenho aí? Na verdade, acho que a gente já pode ir para perguntas daqui do chat, porque temos participação, claro, sempre, a maioria das perguntas já foram respondidas na live, mas talvez a pessoa tenha conectado um pouquinho depois. Então, eu acho que dá para a gente passar pela maioria aqui agora e a gente tem tempo. Vamos fazer que a gente já responde todo mundo agora, mesmo ao vivo, e é um assunto que quanto antes a gente resolver melhor. Então, vou começar aqui com o Paulo. Ele pergunta o seguinte, as contas abertas no Santander para recebimento de benefícios serão automaticamente canceladas naquele banco depois de abrir no Itaú? Não será cancelado automaticamente. A conta corrente é muito pessoal, só o próprio participante pode cancelar essa conta. Eu não posso chegar com um elétrico ou qualquer um terceiro e chegar lá e cancelar a conta em seu nome. Não existe isso. Acho que a conta é pessoal. Então, não... A conta salário também. Salário também. que ir na agência cancelar. O participante tem que fazer esse passo. Não tem como a gente fazer elétrico de cancelamento para o participante. E aí, é importante reforçar o que você já falou também, Max, para esperar o primeiro recebimento no Itaú para depois cancelar no Santander para a gente ter segurança. Meio que já tenha feito este mês a conta no Itaú, espera, caia o primeiro salário para ter certeza que não vai ter problema depois. Aí sim, ele cancela a conta dele no Santander. A próxima pergunta é do Antônio. Antônio Menezes, ele pergunta, e quem se encontra no exterior? como abrir a conta já que não se consegue abrir pelo aplicativo ou pelo site no exterior? Sim. Mas enviamos por e-mail as orientações. Isso aí. A Cíntia enviou por e-mail as orientações. Tem um serviço específico lidado pelo Banco Central que cabe específicas pessoas que estão fora do país que ele permite que o banco faça o procedimento. Isso aí. E a Cíntia passou por e-mail, são tantos assim, algumas pessoas que estão no exterior hoje, esse e-mail explicando passo a passo para esse participante que está fora do país. Então, Antônio, caso você não tenha entrado em contato com o atendimento... Faço o e-mail para a Cíntia, né? Isso. Atendimento arroba eletro. Se você estiver recebido, faz contato com a gente. Isso. Arnaldo pergunta, para abertura de contas pelo celular, não precisa da carta de apresentação? Pelo celular? Não precisa. Não precisa. É o modelo mais simples. Só o potencial. A Carmen pergunta, para quem já tem conta no Itaú, como proceder? Talvez ela tenha chegado depois que você comentou o passo a passo. É a Carla, né? Você falou? Carmen. Carmen. Fala, dona Carmen. Então, a gente passamos aqui na apresentação já. Depois a gente pode até voltar aqui, o caso colocado, mas essa apresentação está disponível no site para vocês também. Mas é bem simples, tá? Você tem três opções hoje. Você pode ir no caixa eletrônico do Itaú. Você pode, pelo próprio aplicativo do Itaú, você tem lá, quando você entra na sua conta, lá em Permissões, permitir o salário, benefício em conta, e aí coloca lá o CNPJ de Eletros, o númerozinho está lá, está na apresentação aqui, o CNPJ de Eletros. Ou no próprio site do Itaú também, quando você entra lá, tem o caminho para você fazer a autorização que está aqui na apresentação. Depois é só buscar aqui. O Braulio pergunta, se eu abrir uma conta corrente, não poderei transferir tudo para outra? para outro banco, deve ser, né? Se ele abrir conta corrente? Isso. Pode, pode transferir tudo para o banco. Ele vai usar um TED. Inclusive, ele pode usar um TED ou ele pode usar esse... Não, não, esse próprio passo que eu passei aqui agora, esse aqui, ó. Ah, tá. Ele pode usar uma conta corrente, uma conta salária, um vínculo, e depois portabiliza o recurso. Aqui, nesse momento, depois de feito isso, ele portabiliza o recurso. Tá? O Álvaro de Paula pergunta, posso abrir a conta para a agência 0540 em qualquer agência do Banco Itaú? Ó, pelo aplicativo e pelo site lá, ele consegue direcionar qual agência que ele quer, a preferência que ele tem, tá? Então, é bem, se ele for na agência, direto na agência, eu não sei se o gerente vai custar muito, mas abrir a conta em número de outro gerente, mas eu tenho certeza que pelo aplicativo, pelo site, você consegue direcionar para aquela agência específica. A Célia pergunta, dois assistidos com CPFs diferentes podem receber os benefícios em uma mesma conta corrente do Itaú ou conta conjunta? Cíntia? Não. Não, porque quando a conta é corrente, os dois não são titulares, um é titular e o outro é dependente. então precisa ser, cada assistido, ter a sua conta como titular. Beleza. É importante também falar, o Charlie, que eu tinha lembrado disso, mas colocamos aqui, vai cair junto com o benefício teléfico também o INSS, tá? Então, são as duas coisas que estão acontecendo. O Ayrilton diz que já mandou, já solicitou a carta no atendimento, tá tentando ligar e não consegue. Talvez, Cíntia, é bom você falar que a gente tá passando por um momento de um tempo de resposta um pouco maior mesmo. A gente tá com, o atendimento tá bastante sobrecarregado desde a quinta-feira passada. Além disso, a gente ontem teve uma instabilidade no sistema telefônico, foi uma instabilidade do fornecedor, nossa telefonia digital. Então, realmente, a gente tá com delay com as respostas, mas nós vamos responder todos os e-mails. Tem muita gente esperando muito tempo no telefone por causa do, por essa questão. Então, como a gente teve a instabilidade, tá entrando muita ligação, a gente não tá tendo tempo de respiro. Inclusive, eu queria pedir pra quando vocês entrarem em contato, especialmente nessa semana, que puderem ser o mais objetivo possível nas suas demandas, pra gente poder justamente acelerar e atender todo mundo. Mas é isso, infelizmente, o atendimento tá muito sobrecarregado. Esses dias, a gente pede um pouquinho só de paciência. Álvaro de Paula, qual o pacote de serviços gratuito oferecido pelo Banco Itaú e contratado com a Eletros? Ah, então, o Paulo, aqui, três classes lá de segmentos, né, Barcelona IP, Uniclass e Contra Padrão, cada uma daquelas tem um pacote de serviços que você pode escolher, que variam até de TEDs, por exemplo, de um a ilimitado. E cada um você pode escolher, você pode escolher eu quero mais TED, eu quero menos TED, eu quero mais operações de saques, eu quero mais cheques. Então, dentro daqueles três segmentos ali, tá o Personal IP, Uniclass e Itaú Padrão, dentro dele você escolhe, a não ser Uniclass que já tá pré-definido, mas os outros dois, você tem lá opções de selecionar qual o pacote dentro daquele que você quer, tá? E todos eles são isentos, tá bom? O João Moraes pergunta, nas concorrências a proposta vencedora é aquela que é melhor para eletros ou para os participantes? Sem dúvida, é para os participantes. O dinheiro que vai entrar do Itaú para eletros, na verdade, não vai dar eletros, ele é do participante porque ele entra no plano de gestão administrativa do participante, do PGA, o PGA do plano dele, ele geralmente não entra para o PGA da eletro, ele não tem o PGA dela, ele tem o PGA, o plano que está lá hoje do gestão administrativa, pertence aos planos. Então, quando a gente coloca, aporta esse dinheiro no plano, ele beneficia o participante, não beneficia nada de eletros aqui. Então, por isso que eu falei antes, deu o exemplo de quando a gente caiu a taxa de administração de 0,45 para 0,40, foi possível por quê? Porque, lógico, teve redução de custo, teve entrada de outros recursos como esse, por exemplo, que consegue dar mais fôlego para eletros para fazer a gestão. Então, sempre que entrar recurso para o plano, que seja ele do Itaú, Santander, ele vai para o PGA do plano do participante. Então, o benefício vai para o participante. Quando a gente reduz a taxa de administração, a gente ganha para o participante, essa redução vai diretamente para o participante, nada para menos. O Braulio pergunta, eu não posso fazer um TED do Itaú para o banco que eu quiser? Pode fazer, mas aí vai ter que abrir, naquele caso, não pode ser conta salário. Para fazer TED, vai ter que fazer conta corrente. Pode ser alternativa de conta corrente normal ou aquela conta corrente que eu falei vinculada ao salário. Já não precisa nem fazer TED, ele pode automaticamente fazer uma contabilidade. Ele não precisa nem gastar com TED para ele. Mas, se for gastar com TED, ele também pode fazer TED, problema nenhum. O João Moraes afirma o seguinte, alerta o que vale entregar a cópia da declaração de rendimentos entregue pela Eletros. Vocês conseguem entender o porquê? Na verdade, ele está falando do informe de rendimentos. Os informes foram enviados todos por correio e eles estão disponíveis também no portal do participante. Então, você pode pegar a segunda via lá. Se não conseguir pelo portal do participante, aí tem que mandar um e-mail para o atendimento e a gente envia a segunda via. O Paulo, acho que agora a gente já tem a responder, mas eu vou fazer a pergunta que é importante. Qual o destino dos recursos obtidos com a troca dos bancos? Já falei. Vai para o PGA do plano. Os débitos automáticos serão migrados automaticamente? O débito? Débito automático. Provavelmente, ele tem débitos automáticos no Santander. Não, não. A gente não consegue fazer isso. Nem posso fazer isso. Porque a dona do conto da conta é o participante. Então, só o participante que pode cancelar, mudar, cancelar serviço, negociar. A gente não pode fazer isso em nome do participante. A Helenice também fala sobre a conta no exterior. Já informamos, Helenice, que esses casos foram tratados individualmente pelo atendimento, com o passo a passo que a Fintia diz nesses casos de quem está morando no exterior. O Arnaldo, o e-mail para pedir a solicitação é o e-mail do atendimento da Eletros, eletros, arroba... Atendimento, arroba... Atendimento, arroba, eletros.com.br. Isso. Aí a próxima pergunta que é do José. Recebi da Eletros uma carta de abertura de salário em janeiro de 2022. Posso utilizá-la em março de 2022 para ir ao Itaú? Pode. É a mesma carta? Mas se preferir uma carta com a gente atualizando a data, a gente pode emitir outra, mas os dados vão ser os mesmos. Pode usar. Vamos lá. A Marta diz que a mãe dela é pensionista, que ela é a curadora e ela tem Alzheimer. Ela não pode ter nada no nome dela. Informa isso ao Banco Itaú. no Santander estava tudo no meu nome. Vocês sabem essa resposta? Marta, se sua mãe é curatelada e você já entregou a documentação de curatela dela na Eletros, então o pagamento vai ser feito para você. É só você ir no Itaú com o seu documento de curatela e abrir uma conta com você sendo a titular. Não tenho como acessar o cadastro agora, mas como você disse que a conta do Santander já está tudo no seu nome, eu acredito que você já tenha entregue essa curatela aqui. Então, é o mesmo procedimento. Você vai abrir uma conta no Itaú no seu nome e a gente vai pagar normal. Legal. Tem alguém que está identificado como condomínio. O INSS terá transferido automaticamente para o Banco Itaú? Sim, nada muda. mais um. É, mas assim, não sei se automaticamente o que ele está dizendo aqui implica em não abrir a conta, ele quer abrir a conta do mesmo jeito. Tem que abrir a conta, exatamente. O pagamento vai ser realizado como era. A gente pagava no Santander, agora vai pagar no Itaú. Não muda nada, não precisa fazer nada no INSS. Isso para o INSS é transparente. Ah, o acidente ficou aqui a Célia que estava falando. Tem o Gileir, posso fazer a portabilidade automática direto? Então, como eu expliquei, se você for fazer conta salário, na hora da abrir a conta na agência, a sua conta salária é só na agência. Nesse momento da abertura da conta, você pode fazer já indicar lá na agência que você vai portar o recurso, aí você vai dar o dado que o gerente lá do banco que você quer da agência e conta. E se for feito nesse processo pela internet, como eu falei aqui agora há pouco, é abrir conta com vínculo salarial. Assim que você abrir a conta, você pode ir lá no seu banco de origem e também colocá-lo no seu MPJ e solicitar a portabilidade. O Edmar pergunta, essa live está sendo gravada, teremos acesso a ela após o término? Sim, a gente está gravando e vai subir para o canal do YouTube e assim que a gente terminar aqui, você já pode assistir e acompanhar desde o começo tudo de novo. O Braulio pergunta, quantos TEDs têm direito no plano mais básico? Você tem essa informação lá? O mais básico eu acho que varia de 1 a 3. O mais básico é o padrão, aquela conta agência é o padrão que eu mostrei o padrão. São quatro tipos de serviços ali dentro, de pacotes de serviços e eu acho que varia de 1 a 3, se não me engano, TEDs por mês. Esse é o mais básico. E aí o funcionário IP varia de limitado, alguma coisa assim. O ideal é realmente ver as condições na hora que abrir a conta, selecionar. É porque ele vai selecionar qual dessas quatro opções dentro do básico que ele vai optar. O Dário pergunta, por que as limitações de serviços e cobranças diferenciadas, uma vez que temos hoje bancos digitais, sem cobrança de serviços, cartões, etc? Ah, então. Tem que ver uma ocorrência, né? A gente sempre convida os bancos e aquele que dá a maior proposta para a gente, principalmente a proposta financeira, que eu acho que é importante mais uma vez para o participante disso, tem um peso grande. E só quem deu propostas relevantes esse ano foi Itaú, Santander, São do Bradesco e se encaixa o Banco do Brasil. Os outros não não dão a proposta. Então, você tem um ganho lá, você não tem nada de tarifa, mas você tem zero do seu PGA. Então, eu prefiro ter o PGA mais robusto, garantindo que eu vou ter a taxa de administração menor para os próximos anos, do que aumentar a taxa de administração do plano. Cíntia, o Paulo pergunta assim, até quando ele espera pela carta? Porque, assim, a gente está com esse delay no tempo de espera um pouquinho mais alto, mas ele quer uma previsão. No máximo até amanhã. Tá, então, quem pediu carta, no máximo até amanhã, vocês conseguem entregar. Aí, o Braulio, que perguntou dos TEDs, é um a três TEDs sem custo, né? Porque está dentro do pacote. É, dependendo do pacote que vai escolher, é sem custo. Aí, uma última pergunta que chegou aqui do Álvaro, conseguimos fazer todas as perguntas hoje. os dados informados nas cartas enviadas em janeiro não contemplam os aumentos anuais dos planos. Isso impacta em alguma coisa? Não, não impacta. É, pode ser que impacte se ele ficar limítrofe na questão do pacote de serviço. do tipo de conta, né? É, do tipo de conta. É, se for um 4.001, 4.000 reais, ele está lá no Uniclass. Se for 4.001, 99, ele está no normal, o padrão. Então, isso interfere, sim, por esse limite aí, desses três classes. Bom, acho que zeramos todas as perguntas aqui do chat. Deixa eu só falar duas coisas. A Ana Célia, você já respondeu aí o e-mail do atendimento. O Ari está perguntando se pode transferir conta salário do Itaú através de Pix. Não, a gente não pode. Se você abrir uma conta salário, salário mesmo, que não é a conta corrente com recebimento de salário, a conta salário, ela não permite nenhum tipo de transação. Ela não recebe Pix, ela não recebe Doc, ela não recebe TED, nem faz. Então, se você for abrir uma conta salário para receber o seu dinheiro em outro banco, só mesmo por portabilidade. tem uma pergunta da Célia aqui importante, que é como retirar o contra-cheque no site da Eletro. A gente pode mandar aquele passo a passo, não é, Cíntia? Isso, pelo portal do participante, entra no portal do participante, na área Meu Benefício, você consegue visualizar o contra-cheque. Mas, se tiver dificuldade, pode também entrar em contato com o atendimento que a gente auxilia. Então, é isso. Acho que hoje a gente conseguiu esclarecer com tudo que a gente já veio recebendo de dúvidas, né? Está tudo aqui na apresentação, que vai estar aqui no YouTube, quem quiser rever, compartilhar com outras pessoas que não tiveram a oportunidade de estar ao vivo aqui com a gente. O atendimento continua disponível e a todo vapor, principalmente para esse assunto. A gente está na reta final agora, é o mês de março, é o último mês para abrir as contas, como o Max falou, para a gente garantir um tempo confortável para fazer o trâmite interno e todo mundo ter as contas cadastradas certinho. Max, você quer dar mais alguma informação aqui no final antes de a gente encerrar? O manual, Charlie, também, que o manual do Itaú é importante, porque ali tem o passo a passo legal para esse cara que quer fazer a conta corrente com o recebimento de salário, lá tem um passo bem claro como fazer aqui. Vai estar no site isso, não é? Está, está no site. Está, o manual está lá. Legal. Então, gente, obrigado a todos pela atenção de vocês. Eu sei que é chato essa transição de contas de Santander para Itaú, eu sinto isso também por aqui, mas a gente tem um processo, vai ser bom para o participante, ele pode não estar enxergando isso claramente porque ele não vê no dia a dia dele ali, mas tenha certeza que vai ser bom porque o de recurso que vai entrar ele é muito bom para a conta de vocês, a conta de gestão administrativa de vocês e também é importante que você faça essa cadastro do Itaú o mais rápido possível, até para evitar problema no mês que vem porque as pessoas deixam fazer tudo em última hora e fazer no mês que vem não vai dar certo isso, pode dar um problema de não recebimento do salário, então é por conta dessa mudança toda. Então, eu acho que é importante que o participante procure esse mês ainda, ter um tempo completo pela frente fazer essa abertura de conta. Aqueles que têm a opção de não sair de casa, se não precisar sair de casa, também acho que é bem confortável para ele fazer isso em casa. É isso. Obrigado de novo mais uma vez. Desculpa aí o inconveniente dessa mudança toda, mas espero que tudo dê certo no final. Bom dia a todos e uma boa semana também. Obrigado. Obrigada, Max. Obrigada, Cíntia. Obrigada principalmente vocês que tiveram com a gente aqui esse diálogo que a gente pode abrir. Uma boa semana para todos. Estamos aqui para atender vocês sempre que precisarem. Obrigada, bom dia. Bom dia.